Olá, eu sou Mauro Kreutz, presidente do Conselho Federal de Administração e por meio de nossas plataformas digitais, quero tratar de um assunto que convém não somente aos profissionais de administração, mas para toda a sociedade brasileira. Defendo com veemência e primazia o exercício legal da profissão sob a fiscalização dos conselhos regionais de administração. Juntos colaboramos em prol de uma boa gestão e não seria diferente. Atuamos para impedir que práticas ilegais provoquem riscos para a sociedade, empresas e instituições. E isso desenvolve a eficiência em torno da área e ressalta a importância de defender o que é nosso, o exercício privativo da profissão no mercado de trabalho. Zelamos pela lei 4769 e fiscalizamos a profissão na ocupação de cargos projetos voltados a quem realmente integra o sistema CFA-CRAs, os profissionais de administração. A transparência das ações relacionadas à fiscalização dos últimos três anos reflete o trabalho desenvolvido pelos regionais. Em todo o Brasil, a média anual de fiscalização orientativa e inloco de pessoa física chega quase 7.100 verificações contra o ato de administrar sem registro profissional. Na mesma linha, fiscaliza-se também a pessoa jurídica e o saldo ultrapassa 56 mil inspeções. Enquanto conversamos aqui, mais fiscalizações acontecem nos 26 estados do Brasil, mais no Distrito Federal. precisamos estar juntos lutando dia a dia pelo que é nosso, por direito e legalidade. Somos profissionais de administração e devemos nos orgulhar disso. Nós da administração somos vocacionados pela gestão profissional e não nos importa se é pública ou privada, porque é disso que nós entendemos. Contem com a casa da administração para uma profissão mais atuante e revolucionária e contem comigo no trabalho incansável pelo bem da nossa área. É um compromisso.